O Botafogo constitui um desafio para seus adversários. O Vasco, candidato muito remoto ao bicampeonato, tentou derrubar o esquadrão alvinegro começando a partida todo animado e fogoso. O domínio dos cruzmaltinos era apenas aparente. Quando a bola chegava à grande área, acabava o perigo. Para o líder era uma questão de paciência. Esperar por uma pontada de Jair ou de um dos outros velozes dianteiros. A retaguarda botafoguense tratou de impor respeito, com o Brito avisando que não estava ali para brincar, o que foi logo advertido por Sansão, o juiz. Estava pintando o gol do Botafogo. Jogada ensaiada e tantas vezes bem sucedida, Nilson tratou de fazer o serviço. Mas o Vasco respondeu imediatamente, pegando o adversário de surpresa. Pouco depois, Nilson era bem servido e mandava a bola para as redes. Gol que o juiz decidia anular, mantendo sua decisão, apesar da bronca dos craques do Botafogo. O empate era um placar justo para o primeiro tempo. Na etapa complementar, as defesas resolveram jogar duro e grosso. com o o primeiro tempo. O mercy do, Lars Amin. O gefallen corão também, Jako, As Galees Pan jedenante. Durcha soja aqui no Henderson. Suja abandonada é para casa. Essa foi para quebrar, o zagueiro Moisés escorando Jair na marca. No final, o Vasco tentou desesperadamente o empate, mas não teve jeito de escapar da derrota.